Olá, pessoal do terceiro ano. Eu sou a professora Juliana. Vamos trabalhar língua portuguesa, o tema substantivos comuns e próprios. Vamos primeiro dar uma relembrada ao que são substantivos comuns e substantivos próprios? Lá no livro de vocês, na página 36 e página 37, vocês vão encontrar o conceito desses substantivos. Vamos ler juntos? Abra lá na página 36. Aqui no finalzinho, tá? Substantivos comum e próprio. Como você já sabe, substantivos são palavras que nomeiam seres visíveis ou não, com vida ou não. Também indicam sentimentos, ações, estados e qualidades. Por exemplo, aqui na minha mão eu tenho um objeto. Esse objeto tem um nome, é um lápis. Esse lápis é um substantivo comum, está nomeando um objeto. Vira lá na página 37. Vamos ver o que é um substantivo comum aqui. O substantivo comum é aquele que nomeia seres da mesma espécie. É escrito com letra inicial minúscula quando não inicia uma frase. Porque sempre que eu vou escrever uma frase, mesmo que comece com o substantivo comum, eu vou iniciar minha frase com letra maiúscula. Fora isso, no meio da frase, no meio de um texto, eu vou escrever com letra minúscula, certo? O substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que nomeia um ser em particular. É escrito com letra inicial maiúscula. O substantivo próprio, mesmo que esteja no meio de uma frase, eu sempre vou começar a escrita dele com letra maiúscula. Então, quando eu estou me referindo a uma coisa específica, que tem um nome específico, eu dou um nome para aquilo, eu dou um substantivo próprio. Por exemplo, o meu nome, Juliana, é o nome desta pessoa aqui. Então, o meu nome, Juliana, começa sempre com letra maiúscula. Imagina que eu tenho um cachorro. O meu cachorro se chama Max. Aquele cachorro específico se chama Max. Então, o nome dele é um substantivo próprio. Vai sempre começar com letra maiúscula. Nome de cidades, nomes de estados, nomes de países, nomes de algum bairro, são nomes específicos. Eu vou sempre iniciar com letra maiúscula. Certo? Por exemplo, se eu estou no meio da frase aqui, ó. Fui visitar a professora Juliana. Olha lá. É o nome da professora. É o nome da professora. Então, o nome dela, mesmo estando aqui no meio, no final da frase quase, eu vou iniciar com letra maiúscula. Agora, olha aqui. Se eu for começar uma frase com um substantivo comum, mesmo que não é um substantivo próprio, eu vou iniciar com letra maiúscula. Agora, vamos ver aqui um exemplo. O picolé caiu. Picolé é um substantivo comum. Começa sempre com letra minúscula. Certo? Vamos agora lá. Praticar um pouco dos substantivos próprios e comuns. Lembrando que o substantivo comum é um nome que se refere a qualquer item, a qualquer objeto, a um espaço, alguma coisa que não esteja especificamente a algo. Vamos lá. Paulo é um nome próprio. Papel é um nome comum. Rua. Uma rua qualquer. Não dei o nome dessa rua. Então, rua é um substantivo comum. Então, rua, eu vou colocar aqui no comum. Agora, se eu der um nome para essa rua, eu vou colocar rua Pedro Augusto. Então, o nome daquela rua, Pedro Augusto, vai ser com letra maiúscula. Mas aqui é só rua. Comum. Cecília é um nome de alguém, de uma pessoa. Então, substantivo próprio. Meia. Substantivo comum. Aqui. Gato. É um animal, mas eu não sei qual gato é. Então, é um comum também. Sapato. O nome de um objeto que nós usamos nos pés para nos calçar. Substantivo comum. Filipe é um nome de alguém. Filipe é um substantivo próprio. Caneta. É um objeto aqui. Na minha mão, por exemplo, tem uma. Então, um substantivo comum. Fernanda. O nome de alguém. É um substantivo próprio. Cristina. Também é o nome de uma pessoa. Um substantivo próprio. Casa. É um nome de um lugar. Substantivo comum. Queijo. O nome de um alimento. Substantivo comum. Riachuelo. O nome de uma cidade ou de um lugar. Nome próprio. São Paulo. São Paulo. O nome de uma cidade e também do estado. Então, é um nome próprio. Paraná. Também é o nome de um estado. O nome de um rio também. É um nome próprio. Ônibus. É o nome de um meio de transporte. É um substantivo comum. Comum. Brasil. O nome de um país. Que é o nosso país. Então, próprio. Relógio. O nome de um objeto. Comum. Márcio. O nome de uma pessoa. Substantivo próprio. Certo? Resolução de exercícios. Agora, nós vamos escrever o nome. De algumas coisas. Vamos lá pensar em algumas ideias. O nome de duas frutas. Vou dar algumas sugestões aqui. Banana. Outra fruta. Maçã. Vamos pensar em mais uma ideia aqui para a fruta. Morango. Ótimo. Alguém me mandou essa ideia dessa fruta, hein? Morango. Dois animais agora. Vamos pensar em dois animais diferentes. Urso. Que outro animal pode ser? Vamos escolher um animal que não seja comum? Girafa. Ligar. Girafa. Vamos pensar em mais um animal diferente também para aumentar aqui nossas ideias. Um hipopótamo. E agora, o nome de dois brinquedos. Qual brinquedos podem ser? Vamos pensar lá. Um brinquedo que as meninas gostem bastante. Vamos pensar aqui. Boneca. Legal. Boneca pode ser. E um brinquedo que os meninos gostem bastante. Robô. Carrinho. Por o robô para ficar diferente. Então, aqui nós pensamos em ideias que estava pedindo aqui. Duas frutas. Podemos colocar maçã, banana, morango, uva, abacaxi, acerola, caju, maracujá. Olha quantas ideias de frutas. Olha quantas ideias de frutas, né? Temos aqui dois animais. Colocamos lá. Urso, girafa, hipopótamo, leão, tigre, morcego. Vamos pensar em animais que sejam diferentes daqueles que a gente convive no dia a dia. Dois brinquedos. Pensamos lá. Boneca. Robô. Aquele jogo de montar, o Lego. O que mais? Um quebra-cabeça. É um brinquedo. Carrinhos. Pipa. Ioiô. Pião. Bola. Olha quantos brinquedos legais a gente pode pensar. Usar a nossa... Pôr na nossa cabecinha para funcionar. O que mais vocês estão brincando agora esses dias em casa? Escreva lá na ideia dos brinquedos. Vamos pensar agora. De que forma eu vou responder essas perguntas aqui? Só retomando, pessoal, que na atividade anterior, nós respondemos perguntas de substantivos comuns, tá? Agora, nós vamos responder outras perguntinhas. Vamos lá. A pergunta aqui. Qual é o seu nome? Eu vou responder o meu. Você aí vai escrever o seu. Então, o meu nome é Juliana. Então, como é o meu nome, eu sempre vou iniciar a escrita usando a letra maiúscula. Maiúscula. Qual é o nome do seu melhor amigo? Como que se chama o seu melhor amigo? Meu melhor amigo se chama Luiz. Então, eu vou escrever aqui. Luiz. Nome do meu amigo. Então, eu começo com letra maiúscula. Você também. Você também. Qual é o nome da sua professora? Como é que se chama a sua professora? O nome da última professora que eu tive? Vou colocar aqui o nome de uma professora que eu gostava muito quando eu era criança. Ela se chamava Cláudia. E aí, eu vou escrever o nome dela aqui. Cláudia. Qual é o nome dela? De uma professora, eu começo com letra maiúscula. Escreva o nome de um país que você admira. Eu vou escolher qualquer país. Um país que eu admire, que eu não conheço e que eu tenho vontade de conhecer é o Canadá. Então, eu vou colocar aqui. Canadá. Também é o nome de um lugar, de um país específico. Eu começo com letra maiúscula. Se eu tenho vontade de conhecer Portugal, vou escrever Portugal. E Portugal, eu vou começar a escrita com letra maiúscula também. Sempre lembrem disso. Como eu estou me referindo ao nome de uma pessoa na primeira, o nome de uma pessoa aqui na segunda, o nome de uma pessoa na terceira, o nome de um país na quarta pergunta, sempre eu vou iniciar com letra maiúscula, porque são substantivos comuns. Não se esqueçam disso. Opa, a professora confundiu. Substantivo próprio. Vamos retomar aqui. Falei tanto comum que agora eu misturei. Todas essas palavras aqui, o nome do amigo, o nome da professora, o seu nome, são substantivos próprios, tá? Retoma isso. A professora confundiu substantivos próprios, tá? Substantivos próprios, eu inicio com letra maiúscula. Na atividade anterior, o nome das frutas, dos animais em brinquedos, eram substantivos comuns. E agora, são nomes específicos, são substantivos próprios, tá? Corrige aí que a professora acabou de falar. Substantivos próprios. Então, para a casa, vocês terão três atividades para fazer. Vocês vão colocar SC quando a palavra for um substantivo comum e SP quando for um substantivo próprio. Por exemplo, São Vicente é um nome próprio ou um substantivo comum? Coelho, substantivo próprio ou substantivo comum? Então, eu vou colocar SC, SP para o que for cada uma dessas palavras. São Vicente, coelho, Laura, Mário, menino, Carlos, bombom, folha. Número 2. Escreva o nome dos objetos que você vê na sala da sua casa. Escolha aí cinco objetos que tem na sala da sua casa e escreva eles aqui para mim, por favor. Escreva cinco substantivos próprios e cinco substantivos comuns. Não vale copiar o da aula de hoje, hein? Pensa em nomes diferentes, em vocais diferentes para os substantivos próprios e outros objetos ou alimentos diferentes para colocar nos substantivos comuns, pessoal. Por hoje é só, tivemos uma aula sobre os substantivos comum e próprio, fizemos exercícios de revisão e lembrando que se ficou mais alguma dúvida, retoma lá no livro de vocês, nas páginas 36 e 37. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau!